Oi pessoal, tudo bem? Vídeo novo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos testar juntos e eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas de maquiagem que eu fiz na Black Friday. Vamos lá! Seguinte, eu acho que eu dei a louca nesta Black Friday. Eu comprei muita maquiagem, como se eu precisasse de mais, né? Mas tudo bem. Comprei bastante coisa. E aí até pedi ajuda pra vocês lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, me segue lá. Fiz algumas enquetes porque teve coisa que eu comprei mais de um e aí vocês escolheram, nós vamos testar tudo aqui juntos, tá bom? Eu vou começar com a parte da bruma fixadora e aí eu comprei no site da Mais Vaidosa, que é um site de maquiagens bem legal, inclusive eles são aqui da minha cidade. Eu comprei esse kit aqui de brumas, paguei R$19,90 nas duas brumas, eu achei um preço muito bom. Cada bruma custava, se eu não me engano, R$18,90. Tipo, eu paguei nas duas brumas o preço de uma, sabe? E aí é legal que uma é pós-maquiagem e a outra é pré-maquiagem. Então a gente vai usar a de pré-maquiagem, que é essa daqui, que hidrata, calma e é antioxidante. Fala aqui que ela é uma bruma mate, né, que possui em sua fórmula extratos naturais de chá verde, camomila e aloe vera, proporcionando hidratação e nutrição. Achei bem legal a embalagem, veio 120ml, ó. Não tem glow, não tem nada. Achei muito legal a embalagem dela. Nossa, muito cheirosa. Um cheiro bom, eu gostei do cheiro. E assim, o jato não assusta, é um jato bem gostoso, bem legal. Gostei, hein? Vamos ver depois que ela secar como é que ela fica e o desempenho dela. Mas essa bruma bem cheirosa. Na verdade ela lembra o cheiro de talco, mas eu gosto do cheiro de talco, então pra mim tá tudo certo. Gostei bastante dessa bruma. E depois quando a gente fizer a maquiagem a gente testa a outra, tá? Mas gostei dessa bruma, hein? Agora a gente vai pra questão do primer, que foi um dos pedidos que eu fiz pra vocês. Porque eu comprei dois primers na Sephora, na Sephora, Sephora, não sei como é que fala. Eu comprei o primer da Benefit, que é esse aqui, o Porefessional Hidratate Primer. Que é a versão hidratante daquele primer da Benefit. Eu não tinha nenhum primer aqui do Porefessional, eu comprei este daqui. E eu também comprei o Profiltler da Rihanna. A versão que nem é matte e nem é glow, eu comprei a versão Smooth, que é um pouco das duas, de Rihanna, da Fenty Beauty. E aí eu perguntei pra vocês qual vocês queriam que eu testasse aqui. E vocês votaram no da Rihanna. Então eu vou usar o da Rihanna nesse vídeo. Se vocês quiserem que eu teste também o da Benefit em um outro vídeo de comprinhas, em um outro vídeo, deixa aí nos comentários pra mim que eu venho testar. Vamos lá testar então esse aqui da Rihanna. Esse aqui é a versão Soft Matte. Eu peguei ele por um preço muito bom, gente. Porque ele é a versão grandona, tá? É a versão full size do produto. É de vidro. Eu... Ai, meu Deus. Do jeito que eu sou desastrada, gente, eu tenho pavor de embalagem de vidro. Mas, enfim. Ela é a mesma embalagem da base. Inclusive, eu tenho a base aqui. Já fiz até resenha aqui no canal pra vocês. Vou deixar linkado aqui. Mesmo estilo de embalagem. Vou passar aqui um pouco na minha mão pra gente fazer a questão pra ver como é que é. Eu vou passar só de um lado do rosto. Ele parece hidratante, né? Eu acho que ele é diferente do matte. Eu não tenho matte. Se você tem o matte aí e quiser comentar aqui como é que é, como é que fica, ele é o Soft Matte. Então ele não fica nem matte nem tão hidratante. Por isso que eu escolhi ele. Porque eu acho que é um primer legal. Eu não tenho nenhum primer assim, sabe? Que fica entre o matte e o hidratante. Ou eu tenho primers muito mattes. Ou eu tenho primers super hidratantes, né? Vamos ver. Ele parece um creminho mesmo. E rende muito, tá, gente? Eu passei muito. Que legal. Presta atenção. Não sei se vocês conseguem ver daí. Mas, assim, o que eu vejo. Ele dá um leve blur na pele. Aqui na região dos poros. É bem de leve. Porém, ele não deixa a pele 100% matificada. Eu ainda consigo ver algumas partes com um glow, um vício na minha pele. E isso é muito legal. Eu gostei. Eu quero ver como que vai sair a base, né? Nessa pele. Mas eu gostei muito que ele não fica... Ele realmente não fica nem matte nem glow. E isso é muito legal. Porque, principalmente, se você não sabe, assim, se você não gosta nem de matte nem de tão glow, é um primer muito legal, assim, o efeito que ele dá na pele. Eu quero ver a base nele, né? Se a base abre, enfim. Agora, a gente vai pra base. E aqui, neste momento, eu acho que eu dei uma extrapolada. Porque eu comprei muita base. Eu nem tenho cara pra usar tudo de base. Risos. Vou mostrar pra vocês todas as bases que eu comprei. E eu também abri uma enquete lá no meu Instagram pra vocês. E aí eu mostro qual base que ganhou e qual é a base que a gente vai testar, tá? Primeira base que eu comprei foi essa aqui, da mais vaidosa. Gente, eu paguei R$1,99. Esse é o único produto que eu lembro o preço, porque, tipo assim, foi muito marcante. Eu paguei R$2,00 nesta base. Comprei na cor 20, 020, que é a segunda cor. É uma base em bisnaguinha. Ela é uma base líquida matte. Inclusive, se vocês quiserem que eu resenhe, que eu teste os outros produtos que eu não vou resenhar aqui, deixa aí nos comentários que a gente traz o vídeo, tá? Comprei a base da Steloder. Essa base eu já tenho aqui, a versão mini. Só que a versão mini tava na cor errada. Aí eu descobri a minha cor certa. 2N1, pra quem quiser saber, Desert Beige. Eu amo essa base da Steloder. Já usei ela. Eu uso ela pra ir em festa, pra ir em casamento. Uma coisa mais, assim, que eu preciso que a maquiagem dure mais. Gente, essa base aqui é perfeita, de longa duração. É a Double Wear Stay In Place. Comprei ela. O preço vai estar aparecendo aí pra vocês, porque eu peguei uma baita promoção nessa base. Comprei também a Hello Happy Air Stick Foundation, da Benefit, na cor 3. Eu também já tenho essa base. Eu tenho a cor 2. Eu gosto muito dessa base, só que a cor 2 fica um pouco quente demais pro meu subtom de pele, que é neutro. Então eu comprei a cor 3, que só muda o subtom mesmo, né? Pra usar. Eu adoro essa base, gente. É uma das minhas bases favoritas da Benefit. E essa aqui eu também paguei um pressaço nela. E aí, o que que acontece? Na votação, gente, eu juro pra vocês que a base que ganhou, ganhou por um voto a mais, tá? A base que ganhou foi essa aqui, da Hora Mercier, que é a Flawless Lumiere Foundation, que é esta daqui. Ela ganhou por um voto a mais da base da Natura, da base Serum da Natura. Então vocês vão ver aí o preço que eu paguei nas duas. Essa aqui eu comprei na cor claro 24, não sei se é o meu tom. Eu tenho uma outra base da Natura já, que é a Nudmi. É isso que fala? É uma outra base, é a outra base da Natura Una. Eu amo aquela base pra usar no dia a dia. É uma das minhas bases favoritas de dia a dia. E aí eu comprei essa daqui porque muita gente fala bem dela e eu comprei pra testar também. Então se vocês quiserem vídeo testando, deixa aqui nos comentários pra eu saber, tá? Agora, bora testar a base que ganhou, que foi essa aqui, da Hora Mercier. Eu comprei na cor 1N2, que é a Vanille. 1N2, que é fundo neutro, porque o meu subtom é neutro. Eu só espero que ela não fique tão escura pra mim, mas 1N, gente. 1, assim, né? Vamos ver. A embalagem é bem rica, né? Bem bonita. Esta base proporciona acabamento perfeitamente luminoso, que parece impecável em qualquer luz. Forma leve, de cobertura média-alta, traz a aparência e sensação de segunda pele, além de melhorar a luminosidade natural da pele. Ou seja, ela é uma base glow, né? Ela é uma base mais hidratante, de cobertura alta. Então ela é diferente da base da Nina Secrets. A base da Nina Secrets, ela tem uma cobertura mais leve pra média. Essa aqui já promete uma cobertura mais alta. Vamos ver. Eu vou aplicar do jeito que eu aplico a maioria das minhas bases quando eu vou sair. Eu gosto de aplicar com o pincel e depois dar o acabamento com a esponjinha. E é isso que eu vou fazer nesta base. Gosto de aplicar com o pincel Kabuki, depois vim com a esponjinha pra dar o acabamento. Eu quero ver se ela escorre, vamos ver aqui. Ela não é uma base que fica nem paradinha, mas também não fica aquela coisa de escorrer. Ela tem uma textura mais densa. Ela fica como se fosse uma segunda pele, né? Mas vamos lá ver aqui se ela dá uma oxidadinha quando ela seca, né? Porque oxidar significa que ela vai chegar no tom natural, tá? Tá, gente? Quando a base seca, ela chega no tom dela mesmo. É uma base que não rende muito, já consegui perceber isso. Ó, vou passar aqui, ó, terminando de dar o acabamento. Gente, eu acho que a cor ficou certinha pro meu tom de pele. Não acredito nisso. Acertei a base. Meu Deus, que felicidade. Eu achei que fosse ficar mais claro. Mas ela tá bem certinha com o meu tom de pele. Cara, eu achei a cobertura dela muito legal. É uma cobertura média. Não diria que é uma cobertura alta. Mas é uma cobertura que fica parecendo que você está sem base. Ela realmente cria uma segunda pele. O que vocês acharam aí, ó? Eu ainda consigo ver as minhas manchinhas. Mas é uma base lindíssima. Ela não fica um glow, super glow. Com o primer, quando eu passei o primer, o que eu pude perceber? Ela deslizou super bem, tá? Ela não abriu aqui, ó, quando juntou com o primer. Ela marcou, ela deu uma acumuladinha no meu bigode chinês. Mas eu acho que é normal porque eu tô falando com vocês, né? Aí é só você selar com o pó pra ela não acumular, tá? Tanto. Mas ela deixa um glow bem bonito na pele, gente. Eu amei. Gostei bastante dela, tá? Vou passar aqui do outro lado agora. Lembrando que esse vídeo é só um primeiras impressões. Então, assim. Não vamos testar transferência. Não vou testar água. Nada disso. Se vocês quiserem a resenha dessa base, deixa aí nos comentários que eu trago. Mas, assim, de primeiras impressões, se você tá procurando uma base de qualidade, tá? Num preço que é mais caro. Mas, tipo assim, se você gosta de bases com um acabamento mais glow e mais natural pra você sair e tal, você pode investir nessa base, gente. Que eu tô apaixonada por ela. Agora nós vamos pro corretivo. Eu comprei dois corretivos, porém um corretivo é um dos meus... É o meu corretivo nacional favorito. Então, eu comprei ele só pra ter, assim, meio que de reserva, de estoque. Que é o Natura Una. Tá vendo? Que é esse aqui. Eu amo esse corretivo. Então, assim, eu não preciso nem falar nada sobre ele. Podem comprar. Assim, confiem que vocês vão amar. E eu comprei pra gente testar também, porque eu sempre quis usar. Eu comprei o corretivo da Rihanna, da Fenty Beauty. Que é o Instant Retouch Concealer. Eu comprei na cor 170. A embalagem é bem legal. Ela vem com 8ml, tá? Aplicador normal de um corretivo. Como todos os corretivos. Ele é leve, feito ar. Tá em inglês aqui, né? É um Photosoft com Coverage for All. Ele é um... Tô entendendo que ele é um pouco mais hidratante. Tem alta... Tem uma cobertura legal, mas não é uma cobertura super alta. E é mais hidratante. Vamos ver aqui. Eu vou passar aqui de um lado. Olha, ele rende bastante, hein, gente? Só aquele pouquinho que eu passei, ó. Já deu pro olho todo. Ele é bem mais... Ele é bem hidratantezinho. Ele não tem uma cobertura super alta. Ele é um corretivo de média cobertura. Belíssimo, inclusive, gente. Acumulou muito pouco na minha linha de expressão. Porque já falei pra vocês aqui. Em todas as cezinhas que eu faço. É normal acumular. Gente, não existe produto que não acumule. Ninguém faz milagre. A nossa pele tem textura. Ó, gente, a base secou. Ela acumulou muito pouco no meu bigode chinês. Tô muito feliz por isso. Ó aqui o corretivo, pra vocês verem, ó. Ele acumulou, mas ele não evidenciou, gente. E ele ficou belíssimo. Belíssimo, belíssimo. Gostei muito, muito disso. E eu gostei que ele rende bastante, gente. Estou amando todas as comprinhas. Ou seja, gastei muito bem o meu dinheiro. Porque é assim que a gente gosta, certo? É de pó. Eu não comprei pó. Eu não achei nenhum pó com... Eu ia comprar o pó também da Fenty. Mas ele não tava com o preço, sabe? Aquela coisa maravilhosa. Então eu não comprei pó. Vou só selar a pele rapidinho aqui com o pó. Eu vou usar o pó da Dylos mesmo. Vou selar super rápido aqui a pele. E a gente já volta pra testar contorno, blush, iluminador. Porque sim, eu comprei. Comprei até paleta de sombras. De bronzer, eu comprei um bronzer. Eu comprei o Tropic Bronzer da RK by Kiss. Eu queria muito testar essa linha, esse bronzer. E aí eu fui lá e comprei. Eu comprei a cor Sombra e Água Fresca. Que é o tom mais clarinho deles. Eu achei muito... Nossa, que cheiro bom. Tem um cheiro de coco. Eu achei muito legal essa proposta do produto. Que ele tem um acabamento aveludado. E é muito bonita a embalagem, né? Ele é bem pigmentado. Dá uma esfareladinha, tá? Eu comprei ele no site da Época Cosméticos, inclusive. Vamos ver aqui. Ele tem um tom bem mais puxado pro frio. Que é o tipo de contorno que eu gosto pro meu tipo de pé... Pro meu subtom de pele. Eu achei que ele esfuma super bem. Ele tem boa pigmentação. Nossa, gostei desse bronzer, hein? É uma opção, assim... Baratinha aí pra gente. Porque a RK by Kiss tem produtos mais em conta. Inclusive, gente, vou dar a dica aqui pra vocês. Os pincéis deles são muito bons. Se você tá procurando pincel, pode investir. Porque os pincéis deles tem muito bom o preço. E a qualidade também é muito boa, tá? E ele é legal que você consegue construir camadas, sabe? Ele tem vitamina B5, niacinamida e ácido hialurônico na fórmula. Então, assim, é um produto que cuida da pele também. E isso é muito legal. Super aprovado também esse produtinho aqui de primeiras impressões. No blush, eu comprei dois blushes. Eu comprei o... Também da RK by Kiss, o Melon Pop. Eu comprei na cor Coral Pop. Não é esse o blush que a gente vai testar. A gente vai testar outro blush. Porque esse blush aqui, ele é cremoso. Ele é um tom coralzinho, né? Coral, tipo, um coral meio rosado, né? Achei bem bonito. Que é esse tom aqui, ó. Gostei também. Depois, se vocês quiserem que eu teste, me avisa aí que eu testo. Vou pedir pra você deixar o seu like aí de novo neste vídeo, por favor. Que me ajuda muito. Por favor, deixe o seu like, tá? Já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Seja muito bem-vindo por aqui. Vai deixando aí nos comentários o que você tá achando desses produtinhos. E também comenta aí o que vocês compraram nessa Black Friday, que eu também quero saber, tá? Vamos pro blush que a gente vai testar agora. Que é esse aqui, da Laura Mercier. Blush Color Infusion. Eu comprei na cor Sangria. Gente, olha essa embalagem, que rica. Olha isso, gente. Fecha com um imã. É um imã. Socorro, gente. Olha essa embalagem. Meu Deus do céu. Eu me sinto muito chique, né? Tô me sentindo super chique. Olha essa embalagem, gente. Tem espelho. É uma embalagem perfeita pra levar na bolsa, né? E o tom do blush é super bonito. Olha. Peguei um pouquinho aqui. Vamos ver. Uhul! Que lindo! Bem pigmentado. Gente, ele é perfeito. A cintilância dele aparece quando você passa na pele. Mas é uma cintilância bem discreta. Olha. Ele esfuma muito bem e não marca os poros. Ó. Ai, eu amei. O que vocês acharam? Comenta aí pra mim. Que eu amei. Gente, ele é muito pigmentado. Ele é uma pigmentação na medida. Amei, amei, amei. Socorro! Tô amando todos os produtos. Vamos pro iluminador agora? Olha, eu comprei um iluminador da Benefit, que é o Tico. É esse aqui. Olha essa embalagem, gente. Não, pausa. Ela tem espelho. Olha isso aqui. Ela tem espelho. E ela vem com um pincelzinho aqui, se você quiser usar. É um iluminador... Parece que ele é rosado, né? Mas ele tem aquelas partículazinhas douradas. Gente, ele é muito lindo. Dá dó de usar. Juro, dá dó. Vamos ver. Que perfeição! Olha, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É o holofote que vocês queriam, meus bebês. Olha isso. Quando você vê aqui na embalagem, ele parece um iluminador rosado. Mas aí, quando você passa, vem as partículas de dourado. Olha isso aqui. Olha. Gente, que lindo. Muito bonito. Muito bonito. Ele é rosado. Ele tem um fundo rosado. Mas as partículas douradas também se destacam, tá? Então, ele fica um iluminador muito bonito. E ele é bem... Bem poderoso, assim. Ele é bem chamativo. Ele não é um iluminador discreto, assim, sabe? Se você gosta de produtos discretos, este iluminador não é pra você. Mas este iluminador super combinou comigo, porque eu amei. Amei muito. Antes da gente testar a paleta de sombras, eu vou fazer aqui agora com vocês o próximo passo. Que eu vou usar a Makeup Fix Glow. A pós-maquiagem também, da mais vaidosa, né? É a Fix Glow. Ele tem aveia, alecrim, erva doce e aloe vera. Tem ação calmante, tá? Ela ilumina, acalma, nutre e suaviza. Gente, eu gostei bastante. Eu só espero que não fique glow demais, sabe? O cheiro também tem um cheiro de talco, devo dizer. As duas brumas têm cheiro de talco. Elas não têm... Ela não tem brilho. Não tem glitter. Olha, mas a pele ficou belíssima. Olha isso aqui. Belíssima essa pele, hein? Produtos super aprovados de pele, gente. Achei muito lindo. Todos os produtos. Eu vou fazer com vocês primeiro o lábio, pra não ficar com o lábio desse jeito. E aí depois a gente faz o olho. De produtos de lábio, eu comprei... Eu comprei quatro produtinhos, mas eles têm propostas diferentes, tá? Eu comprei um Velvet Tint, da E.K. By Kisses. Eu comprei a cor Soft Salmão. Comprei um Big Full Gloss de Volume. Eu comprei um BT Jelly, da Bruna Tavares. Gente, por que eu comprei um BT Jelly? Porque eu nunca tinha usado o BT Jelly. Eu nunca tinha testado. E aí eu fui lá e comprei. Eu comprei a cor Tint, que é um vermelho mesmo, que parece um Tint. Falaram que esse produtinho aqui, da Bruna Tavares, ele é ótimo pra... É uma textura mais gelatinosa, sabe? Ele dá um efeito espelhado nos lábios e trata, né? Ele preenche os vincos, usar uma tratada. Falaram que é bem bom. E eu comprei um Duo de Gloss Creamy, da Fenty. Eu comprei esse aqui, que vem a cor Bubble, Bubble Binge e Cupcake. São dois Gloss Fools. Eu comprei dois Gloss Fools. E o preço, gente, sério, eu não acredito. Olha que lindo. É um Gloss Pink, zaço. E um Gloss mais tom de boca mesmo, mais nude. Olha que lindo. Adorei, hein? Amei, amei, amei. E aí a gente vai passar um desses produtos no lábio. Eu vou testar... Eu acho que eu vou passar o Gloss de Volume, da RK By Kiss. Pra gente testar, pra ver se dá volume mesmo. Vamos lá passar esse Gloss. Embalagem bem legal. Eu acho que ele não deve dar cor, né? É, ó. Ele fica... Ai, ele fica transparente. Gente, ele arde muito a boca. Socorro. Ele arde muito a boca. Já tô falando pra vocês. Tipo assim, o Gloss da Bruna Tavares não é nada perto deste Gloss, gente. Tá? O Gloss aumenta a boca da Bruna Tavares. Não arde nada. Inclusive, nem parece que aumenta. Fica aí o meu desapontamento com esse produto da Bruna. Aí... Nossa, esse aqui arde muito. Eu vou tentar passar o Velvet Tinge por cima só pra gente dar uma corzinha pra eu ver como é que fica. O que eu tenho pra dizer dos dois produtos da RK By Kiss é que os dois são muito fáceis de aplicar. O Gloss, ele arde muito a boca. Tá ardendo até agora, inclusive, a minha boca. Mas ele dá uma hidratada e ele dá uma sensação de volume maior assim na boca. E o tint... Olha que lindo! Amei o tint. Ele parece um... um balme labial, essa cor que eu comprei. E eu gostei muito, muito mesmo. Vale muito a pena. Gostei também desses dois produtinhos aqui. Bora testar os dois últimos produtos, gente? Eu comprei uma paleta de sombra da NARS com 50% de desconto. Que é a Extreme Effects Eyeshadow Palette. Comprei ela. Gente, olha que coisa linda. Socorro! Ela vem com um espelho. Olha essas cores. Olha isso. Gente, que linda! É uma paleta com 12 cores. São quatro tons mates e o resto são todos cintilantes. Sendo que duas sombras são com glitter. Que são essas duas aqui da ponta. Olha! É uma paleta bem pra você fazer aquele olho esfumado mesmo. Aquele olho mais chique. Tô bem animada pra testar essa paleta. Vamos lá! Vou começar usando essa sombrinha aqui, ó. Que é a rosa. Ó, não esfarela quase. Bem pouquinho. Muito boa a qualidade. Ó, não esfarela. Ela veio bastante produto aqui. Vou esfumar em todo meu olho. Vou aplicando assim aqui. Não! Que pigmentada! Vou aplicando assim aqui. Ela parece rosa, né? Mas aí quando eu passei já mudei de ideia. Já acho que ela é mais alaranjada. Ela é um rosa mais alaranjado. Gente! Bem, bem belíssima. Eu passei só aqui no meu côncavo. Não esfumei. Que a gente vai pegar uma outra sombra pra esfumar ela, tá? Vou passar já também no outro olho. Agora eu vou esfumar essa sombra. Pra esfumar, não vai rolar fazer um olho roxo mais. Porque a sombra é mais alaranjada, né? Eu me surpreendi. Eu vou esfumar com marrom mesmo. Esse marrom aqui de cima. Ó, esse marrom aqui de cima. Não tem nome as sombras, tá, gente? Só isso que eu... Nossa! Ela é bem pigmentada. E esse aqui deu uma esfareladinha maior. Mas não me incomoda isso, tá? Eu vou tirar o excesso. Porque eu sei que ele é bem pigmentado. E eu vou esfumar aqui no cantinho externo. E eu vou fazer assim, ó. Um movimento de para-brisa pra esfumar com a outra sombra. Gente! Muito pigmentado. Mas assim, belíssima. É uma pigmentação muito boa. Ó! Esfuma muito fácil. Desliza muito fácil. Muito bonito. Eu quero testar duas sombras cintilantes com vocês. Vou testar essa laranja aqui. E no cantinho interno eu vou testar esta daqui. Quero ver se ela pigmenta no pincel. Então eu vou pegar um pincel de aplicar a sombra. Uhuh! Uhuh! Vamos ver se ela pigmenta. Tô curiosa. Gente! Maravilhosa essa sombra. Eu vou passar aqui. Olha, gente! Como ela pigmenta com o pincel. Olha! Ó! Chegando bem pertinho pra vocês verem. Olha! Ela tem uma textura muito aveludada. Vou colocar no canto interno. Vou pegar um pincel menorzinho. Pegar um pouquinho da sombra mais clarinha. Olha isso! Cantinho de luz. Gente! Paleta perfeita. Pra fazer olho de festa. Eu não sei se essa paleta dá pra usar no dia a dia. Mas eu acho que dá sim. Porque esse olho aqui é um olho que eu usaria no meu dia a dia. Pra ir pra fazer as coisas. Porque ele é um olho mais neutro. Ele é mais nude. Mas tem o preto. Tem roxo. Você consegue usar super pra fazer um smoked eyes. Bem glam. Gostei muito desta paleta. Vamos pro último produto. Porque sim, gente! Eu comprei duas máscaras de cílios por falta de uma. Comprei essa aqui que é a Size Up da Sephora. Sephora? Sephora? Não sei como é que fala. Mas essa aqui é a prova d'água, tá? E comprei a Fiberlose da Visela. Que eu nunca tinha testado nenhuma máscara de cílios da Visela. Eu tenho outros produtos da Visela. Inclusive, se vocês quiserem que eu compre produtos da Visela pra testar. Porque eu acho que eu não tenho muitos produtos de Visela. Então, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu vou atrás de produtinhos da Visela. Pra gente fazer um full face de Visela, tá? Eu vou testar com vocês a Fiberlose da Visela. Ela é um... Cílios fabulosos com fibras de volume. Vamos ver o aplicador dela. Fala que o aplicador é com fibra de nylon. Ele é mais gordinho, tá vendo? Vamos aplicar. Ó, passei aqui uma camada. Pra vocês compararem com o outro lado. Eu achei que ela deixa os cílios bem pretinhos. Mas eu gostei que ele é fácil de aplicar. E ele não juntou os cílios tanto assim, tá? Mas eu não acho que ele dá aquele super volume não, tá gente? Eu vou ser bem sincera com vocês. Achei que não deu aquele super volume. Eu esperava mais volume, confesso. É gente, gostei, mas não amei. Tá? Gostei, porém não amei. Este rímel aqui da Visela. Acho que foi o produto que eu menos gostei das comprinhas que eu fiz da Black Friday. Mas os outros eu amei todos. E se vocês quiserem ver os produtos que eu não testei aqui no vídeo, corre lá no meu Instagram. Eu vou gravar um vídeo. Eu vou tirar essa make e gravar outro vídeo já com os produtos novos, tá? Se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa o seu like e o seu comentário por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.